Hello amigos, bem-vinda ao canal A Marta no Japão. Hoje eu estou aqui e vou mostrar para vocês como é uma lavanderia aqui no Japão. Então vamos lá. Eu preciso de moeda, né? Então eu não tenho trocado, eu vou trocar ali na máquina. Vou trocar aqui a moeda. Aí eu venho, né? Esse aqui é mil ienes. Aí eu coloco aqui nessa maquininha, porque precisa de moeda, né? Para colocar ali. Não está funcionando? Não está funcionando a maquininha de trocar dinheiro. Ah, tá. Entrou. Aí saiu aqui, né? As moedas. Três, seis, nove, dez. Certinho. Aí agora, essa aqui, ó, é a máquina de lavar roupa, né? A gente vem e coloca as moedas aqui, ó. Raquem. Essa máquina aqui é raquem, uma vez, né? Essa daqui também está. Essa aqui já é quatrocentos e ienes, né? Tem que colocar quatro moedas ali, né? Vamos lá. Eu trouxe coberta para colocar para secar, porque eu não tenho secadora em casa. Eu vou filmar, aproveitar e filmar rapidinho, que não tem ninguém aqui, né? Ó, esses embalagens aí, é gente que esquece a roupa, né? Essas coisas, aí fica aí, né? Ali tem um santuário deles, aí, aí aqui tem, isso aqui acho que é sabão, né? Para vender, não sei. Aí eu venho aqui, isso aqui, ó, é roupa que já secou, a pessoa deixou aí, ó. Ninguém mexe. Tem câmera, né? Aí eu vou colocar, vou colocar nessa máquina aqui, ó. Ela é 15 minutos. Ela é raquem, 15 minutos. Gravando no celular. Vou pôr isso aqui. Aqui tem mais. Tá no ver, tá? Aí eu venho, fecho aqui, né? Fecho. Aí eu coloco o dinheiro aqui, ó. Eu vou pôr, ó. Eu pus duas moedas, né? 30 minutos. Entendeu? Aí. E a câmera lá em cima, lá, me pegando lá. Tem câmera. Aí eu vou deixar, aí eu vou levar meu saco que eu trouxe para colocar a coberta. Enquanto a coberta vai ficar aqui secando, enquanto minha coberta fica ali secando, eu vou lá no mercado, supermercado. Aí eu vou lá, vou fazer minha compra. Aí na volta, eu volto, faço aqui e pego ela. É assim aqui. A correria do dia a dia, entendeu? E a gente vai fazendo assim. Essas máquinas aqui desse lado, elas secam, né? Olha lá, ó. Aquela lá, ó, já parou. Entendeu? A pessoa deixou ali para secar, ó, já parou, já. Entendeu? O pessoal deixa a cesta deles, ó. Ó, ninguém mexe. Aí aqui, ó, essas máquinas aqui é para... Essa daqui, ela lava, acho que ela lava e seca, né? Ela é um pouquinho mais cara, né? Essa grandona, né? Aí aqui tem a máquina de pôr sapato, né? Essa aqui é de pôr sapato. Para lavar. Isso aqui lava? É, acho que lava. Máquina de pôr sapato. Aqui tem outra. Outra máquina ali. Essa lavanderia é bem antiga. Quando eu cheguei no Japão, ela já existia. Eles trocaram algumas máquinas, mas tem umas máquinas que são bem velhas, antiga. Essas máquinas aqui, ó. Aí aqui tem umas cadeiras. Aí a gente senta aqui nessas cadeiras e fica esperando a roupa secar ali. Tirar a minha máscara aqui um pouquinho porque não tem ninguém aqui, né? Então dá para tirar a máscara. Então é isso aí, pessoal. Queria mostrar para vocês hoje como é uma lavanderia aqui no Japão, né? Então você pode vir e coloca a sua roupa aí para lavar, para secar. Aí vai embora. Pode deixar aí. Às vezes pode deixar... Deixa de manhã e pega à noite, né? Ninguém mexe, não. Ninguém pega, não. É bem seguro. A mesma coisa com o carro, né? O carro fica, dorme tudo na beira da rua. Olha lá do outro lado, naquela firma lá, ó. O carro está lá no estacionamento para fora. Fica dia e noite, assim. Entendeu? Mas aqui tem muita câmera, né? O sistema maior deles, assim, de segurança. Essas são as câmeras. Pessoal, quero pedir para vocês que não é inscrito ainda, que está vendo meus vídeos, está gostando. Se inscreva, curte, compartilha com seus amigos. Olha, previsão, previsão para a semana que vem é de neve aqui. Está bem frio já. Olha minha brusa aqui, ó. Estou toda encapada aqui com a minha brusa quentinha. Ó, já está bem friozinho, hein? Então, estava vendo a previsão e vendo na televisão. Já tem outras cidades, outros estados que já está nevando, né? A previsão para a semana que vem é de neve. Aí depois eu vou mostrar para vocês a neve. Entendeu? Como é a neve aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho. Hoje está o tempo chuvoso. O tempo chuvoso hoje. Friozinho. Aí, agora eu vou... Agora eu vou lá no mercado. Agora eu vou lá no mercado fazer umas comprinhas e a minha coberta vai ficar ali secando. Enquanto eu faço minhas comprinhas, ela seca, aí eu volto, pego ela e vou embora para casa. Né? Então, é isso aí, pessoal. Mais um pouquinho do Japão para vocês. Mostrando como é a lavanderia ali. Como funciona. Entendeu? É... Aquela moedinha que eu coloquei é haquem, né? É menos que um dólar. Não chega a ser um dólar. É menos que um dólar. Mas não é todas as vezes que eu venho e seco na lavanderia, não. Eu não tenho secador em casa, mas eu coloco lá no... Tem o aquecedor da casa, né? Então, ajuda a secar a roupa, né? Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. Muito obrigada quem assistiu até aqui. E não esqueça de curtir. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.